Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou acabar minha rotina no feriado. Vamos lá? Sempre que quando eu acordo, eu lavo meu rosto e escavo meu dente e dou um jeitinho nesse cabelo que tá por lá, por lá, né? Então vamos lá? Prontinho, pessoal. Agora eu vou lavar meu rosto e escavar meu dente. Já volto pra falar com vocês o que eu faço agora. Pessoal, vou dar um jeitinho no meu cabelo e depois eu faço pra minha mãe ajeitar direito porque eu não sei o que é o meu cabelo, né? Então vamos lá. Primeiro, passa a água. Isso é duro demais. Eu a passo assim. Passa assim. Depois pego o creme. Sai aqui. O creme não quer sair. Sai da sangue. E agora passa a escova. E agora passa a escova. Aí vem e toma um cafezinho de manhã. E eu tô tomando café com a família toda. Eu tô aqui com o papai. Oi. Com a mamãe. Oi, pessoal. E a Helena sai chorando. Helena, volta aqui. O que foi que aconteceu com você? E aí? Quando você foi? Eu trouxe essa fofininha de volta. E fiz ele jogando. De novo, Eduardo. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Correr, correr. A avó chegou aqui no feriado. E vai ser a primeira vez que a gente gravar ela. Eu tô com medo dela brigar com a gente. Então, vamos lá? Vai ganhar a nossa também? Vavó. Vavó? Vavó, quer isso? Ah, querido, vovó. Não pegou as caras ainda. Nada, nada. Não é isso dessa onda de colocar vídeo. A gente nem vai colocar vídeo, meu amor. É o que, Louca? A gente tá gravando hoje. A gente tá gravando a minha rodinha no feriado. Então, você vai aparecer. Quem foi que chegou aqui no feriado? Vavó. Diz oi, pessoal, vovó. Diz oi, pessoal, vovó. Oi, pessoal. Vavó, é de... Ó, eu acho que esse vídeo acaba de merecer um like. Porque a vovó deu um oi muito bonito, né, vovó? Então, vamos conversar um pouquinho com a vovó. Daqui a pouco a gente volta, né, Lou? Sim. Pessoal, aqui, eu e a Helena estão regando essa plantinha. Minha vó já foi. A gente ficou brincando de boa. E não pode manhar muito, tá bom? Só pode. Minha mãe vai me ajudar o quanto pode. Bota mais na terra lá da plantinha. Aí. Isso, Elô. Eu também vou ajudar. A Helena também vai ajudar. Isso, Elô. Agora você vai ficar brincando com a Helena, né, Lou? É, mamãe. Aí daqui a pouco, gente, a gente mostra ela brincando com a Helena. Vai andar de bicicleta também, né, filha? É. Agora eu vou assistir um pouquinho o YouTube. Eu gosto de assistir os YouTube. São Juliana Baltar, Minha Aninha, Luca Neto, Luluca, Bela. Bagunça, Stacy, Rafa e Luiz. Todos os YouTube que existem no mundo. E agora eu vou assistir. Tchau, tchau. Eu tô lanchando um banana e dois dinossauros de laú. Eu gosto de também. Um beijão, tá? Olha o gatinho de cachorrinho. Tchau. Pessoal, minha irmã já tomou banho. Tá aqui estudando. E agora é minha vez de tomar banho. Quando eu tomar banho, eu mostro pra vocês o que eu faço. Depois de tomar banho, tá bom? A cachorra, Luiz. Que cachorrinha. Ah, é um cachorrão mesmo. Um mesmo. Não, é bonzinho. Olha que fofinha. Dá, Karineza. Um pico. Ah, não vai te mandar. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não vai me morder. Já tomei banho, já me tinha minha roupa. Agora eu vou me arrumar pra ir almoçar e depois a gente vai acabar um vídeo, tá? Daqui a pouco a gente volta pra vocês. A gente vai almoçar e depois a gente vai fazer o que, Lu? A gente vai gravar o vídeo e aí a gente mostra a vocês lá o cenário que a gente vai arrumar, né? Pessoal, a gente mandou um bocado de perguntas. As pessoas mandaram, né? As pessoas mandaram um bocado de perguntas. E se vocês querem participar... Não vai dar mais tempo, porque o vídeo do Instagram vai sair primeiro do que isso, tá certo? Tá certo. Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta. Tchau! Eu já tô aqui arrumada pra gente gravar o segundo vídeo que a gente vai gravar, né? Que a gente tá gravando isso. E se vocês não viram ainda, pesquisa lá no canal, respondendo a perguntinha do Instagram. Então vamos lá, Lu? Vamos. Depois a gente volta aqui com o pessoal do Da Rotina. É. Pessoal, eu vou prender meu cabelo agora, que eu tô morta de calor. A gente já falou de que a gente tinha que ir gravar. Agora eu vou assistir um pouquinho de televisão. Eu vou assistir Juliana Baltar, porque eu amo Juliana. Baltar também você gosta muito de Estiane e eu, né? É, e de... De... Saia de Abril. E sem vocês, que eu tô falando agora, o nome de quem eu vou assistir todo mundo. Se não assistiu o meu canal, se inscreve e deixa o like, que eu vou mandar um beijo pra todos vocês. Então, galerinha, vamos lá, né, Lu? Desprender esse cabelo que tá muito calor aqui hoje, gente. Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui, no lado de fora da minha casa, tomando um cachorro. Olha o cachorro. Tem um quadro de cachorro. E eu tô vendo que eles estão no lado de fora e eu tô vendo que eles têm família ou não. Eles estão no lado de fora e eles podem estar abandonados ou não. Eu vou pedir pra meu pai adotar. E o que é que a gente sempre faz aqui, né, Lu? Fariado, final de semana, sempre fica aqui tomando uma fresquinha, né, Lu? Papai tá ali comendo uma castanha. E a formiga carregando a casa. A formiga! Ajuda, gente! Saiu, Helena? Os cachorrinhos da rua, gente. Aqui tem muito isso. E Elô vai ficar tomando uma fresquinha aqui agora, né, Lu? É. Daqui a pouco a gente volta. Aí, aí, aí. Daqui a pouco a gente volta pra contar mais um pouquinho do dia. Pessoal, já tá de noite. Já tomei meu café, comi meu cuscuz, pão de cuscuz. E tomei café e vinho. E tomando com fringueira toda. Pessoal! Continua, Elô. Já tá de noite. Já tomei café, tudo de jeitinho. Agora a gente tá de carinha de hoje. Toda noite. Faz carinha de hoje. Se você não assiste, eu te recomendo, tá? Porque é muito legal. A gente vai comer no videogame. Eu tô treinando. Estou aqui, tá muito difícil. Tá me pegando toda hora. E depois eu vou dormir quando a gente gravar. Então, foi essa a sua rotina de feriado. Não foi isso? Não teve muita coisa emocionante, não? Mas foi legal, né, Lu? É. Se vocês quiserem, a rotina do sábado a gente vai encher piscina. Um bocado de coisa pra vocês, tá? Porque esse dia minha mãe tinha muito trabalho. Não dava pra encher piscina. Mas hoje tava muito calor. Mas sábado a gente, se tiver muito like. Muito like. A gente grava um vídeo de piscina pra vocês. É isso aí, galerinha. Se tiver 100 mil likes, a gente vai gravar. E se vocês quiserem meta de like, é só falar no meu Instagram, tá? Que é a meta de like que eu dou pra vocês. Como que você dê like, que aí dá pra perceber que vocês gostam do vídeo. E... A Helena botou o pop-it. A Helena quer embaçar o vídeo de Elô com o pop-it. Então esse foi o vídeo, né, Elô? Sim. A rotina. Quem gostou, deixa o like. Se não for inscrito, o que é que faz? Se inscreve. E até o próximo... Vídeo. Beijo. Tchau, tchau.